Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Toca Duas Rodas E hoje a gente está fazendo mais um vídeo daquela série rolê aleatório Porque a gente não programou nada hoje, nem estava programado de andar Mas a gente vai sair daqui de Palmas Vamos em direção à Aparecida do Rio Negro, tomar um cafezinho, aquele rolêzinho básico O dia está limpo, amanheceu limpo Ontem foi um dia bem trabalhoso para mim na academia E nem estava planejando rodar hoje, mas acordei cedo Ontem choveu muito, hoje amanheceu o tempo limpo Então juntou o tempo limpo com acordar cedo Eu falei, vamos dar uma voltinha Mas vai ser aquele rolêzinho básico, mais para curtir a estrada E eu vou mostrar um pouquinho desse rolê para vocês E vamos lá galera Vídeo sempre que a gente faz na média da moto A gente rodou aí 251 quilômetros 251,7 para ser mais exato 251,7, acabamos de abastecer Pegou aí Eita, apagou não, está aqui Lado esquerdo 12,26 litros Então vamos dividir 12,26 Então essa foi a nossa última média 20,5 Para quem fica na curiosidade Nossa moto sempre está fazendo aí na casa dos 19 a 20 litros Perdão, 19 a 20 quilômetros por litro Então Vamos nessa Lembrando que a gente sempre pega estrada Então a gente roda aí na casa dos 120, 130 Eu não sou de rodar dentro da cidade não E essa é a nossa média Da nossa motoca E agora vamos que vamos Pegar a estrada Galera, estamos na TO 010 Indo em direção A Taquarauto Mas Bem antes de chegar em Taquarauto A gente Vira A esquerda A gente está aqui nas proximidades de Palmas ainda E aí tem a plaquinha Você vai pegar aí Rio Negro A parecida do Rio Negro E aí a gente pega esse retorno E aí a gente não segue mais pela TO 010 A gente segue por outra estrada E aí eu só não lembro qual é agora Mas assim que a gente entrar nela Eu já mostro Qual é E aí logo aqui também A gente fez o primeiro retorno Às vezes você quer fazer esse rolezinho E aí eu já vou deixar aqui para vocês Mais uma plaquinha Você segue aí Serra do Lajado Novo Acordo Jalapão E você vai pegar aqui À direita Temos aqui esse posto da Petrobras E a gente segue reto E já tem esse visual Como o sol Está contra Não sei se vocês vão ver O que eu estou vendo aqui agora Mas a serra lá no fundo Sempre muito bonita Muito imponente Embora não seja uma serra muito alta Pouquinho de serração aí E neblina E a gente agora pega Essa estradinha aqui Que assim que eu Venho a plaquinha Informando qual é Eu indico para vocês Mas eu acredito que não seja A TO 010 não E vamos que vamos Que tem estrada Para rodar galera Let's go Tchau 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 Galera Estamos seguindo A TO 020 Então como eu mostrei Aí atrás A gente saiu Da TO 010 E pegamos agora A TO 020 Para chegar Em Aparecido Do Rio Negro É uma estradinha Que eu particularmente Gosto É pouco movimento Final de semana Se não me falha a memória Dá Um pouco menos De 80 km Ou 80 e poucos km Para chegar Em Aparecido Do Rio Negro Então é É um trajetinho Bacana de fazer E a gente tem Uma subida Da Serra Legal Tem dois trechos Que eu acho legal Aqui na verdade Tem a subida Da Serra Que eu vou colocar O videozinho Para você Depois desse Takezinho Aqui que a gente Está falando E depois Tem um local Que a gente Passa no meio De alguns Paredões De pedra Que também Vou mostrar Depois para vocês Então são Dois pontos Bem legais Que eu gosto Muito de passar E agora Vamos de curiosidade Quanto que você Acha Enquanto eu mostro Essa paisagem Para vocês Quanto que você Acha Que a gente Tem de De máxima Em altitude Nessa Estrada De Aparecida De Palmas Para Aparecido Do Rio Negro Quanto que você Acha que tem O ponto máximo Lembrando Palmas A gente tem aí Em torno De 200 250 metros De altitude Indo para Aparecido Do Rio Negro Chega a quanto Tempo Tic tac Tic tac Chuta aí Quanto Acredite se quiser A gente chega Se não me falha A memória A 700 metros De altitude No ponto máximo Nesse exato Momento Nós estamos A 515 metros De altitude Não sei se vai dar Para ver na câmera Só que Está vindo Uma subida ali Então mais de 600 Eu tenho certeza Mas uma vez Se não me falha A memória Eu cheguei A marcar E deu 700 metros Se não tiver Dado 700 Foi bem próximo Mas é isso aí Vocês entenderam E olha só Que visualzão Que a gente tem Mas ainda não É o meu ponto Preferido Aqui não Já já Um pouco antes De chegar em Aparecido Do Rio Negro A gente vai ter O meu ponto Preferido Dessa estrada E aí eu mostro Tudo em primeira mão Aqui para vocês Agora sim Meu ponto Preferido Da estrada E aqui eu vou Ser bem sincero Para vocês Eu não vou ficar Tagarelando não Que aqui eu gosto Muito De curtir Esse ponto Então vou só Colocar uma musiquinha De fundo E você vai Curtindo aí Com a gente Esse baita visual E aí E aí E aí Amém. Amém. E aí, curtiu? Se você curtiu, já deixa seu like aí pra gente. E eu não cheguei a mostrar, mas do lado direito da serra também é muito bonito. Porém, o mato está bem alto, então não dava pra ver nada. Acabei não virando minha cabeça pro lado direito. Normalmente tem que ser época do verãozão, porque aí o mato tá bem baixo, o pessoal já passa o trator pra deixar limpo. E aí já fica um visual legal. Mas aquela visão ali dos paredões eu acho bem legal. Principalmente passar de manhãzinha ou finalzinho de tarde, que tá bem fresco. É muito bom. De moto tem o seu charme pessoal. E é isso aí, galera. O Dômetro marcando 69 quilômetros já rodados. Não falta muito pra gente chegar em Aparecida do Rio Negro. E já já a gente chega lá pra tomar um cafezinho. Vamos nessa. E acabamos de chegar agora no trevo de Aparecida do Rio Negro. E aí a gente tem essa entradinha aqui, ó. Que não tem tanto tempo que eles fizeram não. Ficou bem legal. Seja bem-vindo a Aparecida do Rio Negro. Show de bola. Cidadezinha fica aí embaixo. E eu sempre tomo café no mesmo lugar. Eu vou procurar um outro lugar hoje. Mas se não achar eu vou ficar no mesmo lugar e vou mostrar pra vocês também. E já dou o meu parecer sobre o local. Bom, mas antes de tomar café, vou deixar algumas imagens da cidade aí pra vocês. Olha só. Prefeitura Municipal. Eu amo a Aparecida do Rio Negro. A última vez que eu venho não tinha esse estacionamento, não. Placa solar. As plaquinhas solares estão tomando de conta aí dos... Da energia, né. A gente tem uma incidência de sol bem grande aqui na nossa região do Tocantins. Acaba sendo bem proveitoso. Nos últimos dois, três anos aí está aumentado muito. Ó. Panificador e lanchonete Messias. Eu gosto muito de tomar café aí. Vou tentar ir em outro lugar. Espero que eu não me arrependa. Mas ali já fica o meu... A minha indicação. Mas tem bastante coisa ali dentro. A frente, às vezes, passa meio despercebida. Mas lá dentro é bem organizadinho. Tem muitas opções. Só novo acordo, lisarda, jalapão. Aqui a gente tem uma igrejinha. É bonita essa igreja. É... Eu já fiz um vídeo aqui em Aparecida do Rio Negro. E eu mostrava tudo isso aí de perto. Hoje eu não vou ficar mostrando muito, não. A ideia é mais mostrar a estrada. É um rolezinho aleatório. Mas vou deixar aí no final desse vídeo. A hora que eu faço o encerramento. Aparece duas casinhas. Dois videozinhos. Pra vocês. E aí eu vou deixar o... O vídeo de Aparecida do Rio Negro aí. Pra você assistir. Enquanto a gente vai dando uma... Voltinha aqui pela cidade. Ali atrás, eu não sei se você viu. No takezinho passado. É... A plaquinha pra novo acordo. Uma feira aí. E... Novo Acordo. Também é um local bem legal pra você ir. Tem lá o Bar da Pedra. É um lugar legal pra você sair também de Palmas. E almoçar lá. Almoça e volta. E o bom que dá pra você fazer trechos diferentes. Você pode vir por Aparecida do Rio Negro. Só que quando você chegar em Novo Acordo. Dá pra você voltar por Taquaro Sul. Vai dar um trecho aí. Cara, se não me falha a memória. Quase 400 quilômetros. Não. É. Vai dar uns 300 e alguma coisa. Não sei se vai chegar perto dos 400. Não, mas dá 300 e alguma coisa. E aí você... É um passeio legal pra você fazer aí no final de semana com a esposa. Com os amigos. Eu exagerei os 400 quilômetros aí. Mas dá 300 e alguma coisa. Eu acho que dá. 300 e pouquinho. É galera, eu dei um giro na cidade. Mas vou acabar ficando por aqui mesmo. O bom que a gente pode colocar a motoca aqui. No estacionamento. Em frente ao ginásio da cidade. E ali tem a panificadora Messias. Pode ver que tá cheio aí. E vamos tomar um cafezinho aí. Vamos nessa. É isso aí galera. Agora é pegar o caminho de volta pra casa. E já fica a indicação aí. Panificadora Messias. Se você for vir. Pra. A parecida do Rio Negro. Aí é um ótimo lugar pra você tomar um café. Claro, é uma cidade de interior. Então não espere. Coisas muito requintadas. Mas o preço é bom. A comida é boa. Tem bastante opção aí de. De salgado. De doce. Um pouco de cada coisa aí. Pra você escolher. E tomar aquele cafezinho da manhã. Tranquilo. E é isso aí moçada. Mais um videozinho. Encerrando por aqui. A ideia hoje era mais mostrar a estrada mesmo. Como eu disse. O rolezinho aleatório. E eu vou deixar o último vídeo que a gente fez aqui da. Da cidade de Aparecida do Rio Negro. Que aí eu mostrei um pouquinho mais ali da pracinha. Algumas coisinhas. Então. Vai ficar aí na tela de fundo. Já assiste. E já deixo aqui o meu muito obrigado pela presença. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí